Olá, eu sou a Chef Heaven Deleu e hoje estou aqui para falar sobre algo delicioso. Eu, particularmente, gosto muito de apreciar um bom vinho. E quem não gosta, não é mesmo? E aproveitando o assunto, eu queria fazer uma pergunta. Como é que você gosta de apreciar o seu vinho? Você prefere fazer isso sozinho, ou acompanhado com amigos, ou ainda com a família? E o que acha de harmonizar vinhos com comida? Já experimentou fazer isso? O vinho deixa tudo muito mais gostoso e é um dos grandes prazeres da vida, sem contar que faz bem à saúde. E na hora de comprar, como é que você compra os seus vinhos? Ué, você ainda não está comprando na Anywine? Então você está perdendo ótimos rótulos e dinheiro também. A Anywine é o mais novo e inteligente jeito de comprar vinhos. Conheça essa nova plataforma que oferece milhares de rótulos de vinhos de diversos produtores, importadores e lojistas. Tudo num só lugar, facilitando muito para você na hora de comprar. Aqui, na vitrine da Anywine, você poderá filtrar por tipo, país, uva e diversas outras características, passeando por fim apenas nos rótulos desejados. Depois, se você quiser, você poderá filtrar ainda por faixa de preço, diminuindo ainda mais a quantidade de opções, para você não perder tempo. Aí fica fácil, não é? É só escolher o vinho que mais lhe agrada e pronto! O Checkout Unificado oferece ainda a oportunidade de você comprar de parceiros diferentes, finalizando a compra de uma só vez. É isso aí! Na hora de comprar, não precisa ficar batendo perna. É só usar a cabeça e acessar a Anywine. Mas se você compra vinhos de um modo recorrente, eu trago ainda uma outra novidade. Veja que na vitrine, muitos rótulos possuem três preços. O preço 1, 2 e o preço 3. Note que o preço 3 possui sempre um ótimo desconto e é muito melhor. Mas o que é isso? É o Anywine Club, o clube de vinhos da Anywine. Dê mais, não é mesmo? Basta você se associar ao Anywine Club, comprar créditos e pronto! Você poderá adquirir seus vinhos agora pelo preço 3, o menor dos preços, economizando muito na hora de comprar. O Anywine Club é um clube de vinhos diferente. Os outros clubes de vinhos geralmente não permitem que você escolha os vinhos que deseja tomar e receber. Não oferecem rótulos conhecidos e famosos e continuam enviando vinhos, mesmo quando você está com sua adega cheia. E principalmente, parecem não ter comprometimento com a qualidade dos vinhos que entregam. Chato isso, hein? A Anywine Club traz um novo conceito em clubes de vinho. Aqui, quem manda é você. Você decide que vinho quer receber e quando quer receber. A partir do momento que você tem seus créditos, você poderá comprar sempre no melhor preço, o preço 3. Agora me diz uma coisa, aonde você poderá comprar vinhos de boa qualidade, sempre com os melhores preços? Só aqui no Anywine Club. E além de comprar os melhores vinhos pelos melhores preços, os associados do Anywine Club têm acesso exclusivo ao Anywine Academy, que serão centenas de videoaulas que farão de você um expert no mundo do vinho. Ah, o Anywine Academy é exclusivo para os associados do Anywine Club. Mas nada é tão bom que não possa ficar ainda melhor. A Anywine lançou recentemente também um super aplicativo, cheio de ferramentas muito úteis para os amantes do vinho. Primeiramente, é importante dizer que tanto a vitrine quanto o clube estão aqui, no aplicativo da Anywine. Mas esse aplicativo traz novidades e itens muito interessantes. Veja, tomou um vinho e quer dar uma nota? Faça isso. É simples e fácil. Quer guardar esses vinhos numa lista de vinhos preferidos? Pronto, é só criar sua lista. Faça também outras listas de vinhos. Por exemplo, os que pretende comprar ou os que estão na sua adega. Os que mais gostou ou ainda pretende tomar. Enfim, crie à vontade as suas listas e organize seus vinhos de maneira simples e prática. Quer saber a nota média ou o preço médio de um vinho específico? Consulte a biblioteca de vinhos da Anywine e descubra que notas e valores outras pessoas estão dando ao vinho. Mas não posso deixar de falar com muita alegria do lançamento mais interessante que esse aplicativo traz, o Digital Sommelier. Já esteve diante daquelas prateleiras enormes de diversos produtores, regiões, países, uvas, preços e se sentiu totalmente perdido, sem saber o que escolher? A Anywine resolveu esse problema para você, pois agora você pode saber a nota que dará para um vinho que ainda nem experimentou. O Digital Sommelier é uma inteligência artificial que, após conhecer os seus gostos, construirá o seu EnoPerfil, o seu perfil pessoal de vinhos. Conforme for dando as suas notas para cada vinho, ele aprenderá e saberá que nota você dará a um vinho antes de você experimentar. Maravilhoso isso, não é mesmo? Veja só, vou fazer aqui um exemplo para você. Eu já experimentei e avaliei vários vinhos aqui no aplicativo e após umas 10 notas, o Digital Sommelier ficou habilitado, que é quando ele já conhece o meu gosto de vinho. A partir daí, basta eu dizer para ele um vinho específico e perguntar que nota eu vou dar para esse vinho que eu ainda nem tomei. Ele, então, se baseando em minhas notas e no meu EnoPerfil, irá me dizer quanto eu vou gostar desse vinho. Veja aqui. Nesse caso, ele está me dizendo que eu vou dar um nota 4 para esse vinho. Vamos lá? Vamos experimentar? Hum, bom vinho. Gostei. E é verdade, a minha nota para esse vinho será um 4 mesmo. Fantástico. O Digital Sommelier é um lançamento exclusivo da Anywine e realmente é um serviço disruptivo e único no mundo do vinho. E você só encontrará esse serviço aqui no aplicativo da Anywine. Mas o Digital Sommelier vai além de lhe dizer quanto você irá gostar de um vinho. Ele também te ajuda a harmonizar. Ele já vem com dezenas de pratos prontos. Como, por exemplo, qual será o vinho que melhor irá harmonizar com o filé parmegiana? Ou com uma bacalhauada? Ou com um macarrão à bolanhesa? Ou até mesmo com uma coxinha? Pronto! É só perguntar para o Digital Sommelier Harmonizador que ele irá lhe dizer. Agora, você poderá também montar o seu próprio prato, escolhendo a comida, o preparo, o molho e os ingredientes adicionais. E voilà! Aqui está o vinho que melhor harmoniza com esse prato que você preparou. O harmonizador te ajuda também a calcular quantos vinhos você vai precisar para um jantar com várias pessoas. Ou uma festa ou evento. Ele calcula tudo para você. E por fim, se quiser ver vídeos de harmonizações, ele já conta com centenas de harmonizações gravadas. Em que você poderá compreender melhor, com comentários adicionais, por que um vinho foi escolhido para um prato e quanto que ele harmonizou. Fantástico! Além disso tudo, aqui no aplicativo, você encontra um clube de benefícios, conteúdo sobre o mundo do vinho e, lógico, a vitrine e o Any Wine Club. E aí, o que você está esperando para baixar esse poderoso aplicativo? Se você é um amante do vinho, não poderá mais ficar sem ele em seu smartphone. Baixe agora mesmo. Não perca mais tempo. Torne-se um expert no mundo do vinho com o Digitoso Melier da Any Wine. E com o Any Wine Club, compre sempre os melhores vinhos pelos melhores preços. Any Wine, a sua melhor experiência no mundo do vinho.